Fala aí tio Chico, beleza? Oi Matheus! Que é o Matheus de Goiânia, primeiramente parabenizar você pelo seu conteúdo Muito obrigado Assiste todos os dias os seus vídeos, o pessoal aqui em casa já não aguenta mais ouvir sua voz Que bom Tio Chico, me tira uma dúvida Deve me dar um conselho Eu tenho um FZ25, ano 2021 Atualmente a moto subiu totalmente minhas necessidades Só que no ano que vem eu vou estar me casando E aí um dos nossos planos é comprar um carro Para ficar mais fácil a mobilidade da gente Até porque ela precisa carregar muitas coisas para o trabalho dela E pensando nisso, em comprar o carro e equilibrar as contas também Porque tendo um carro e tendo uma moto Como a gente vai precisar para ela poder se locomover E eu também poder me locomover Visto que a gente não trabalha todos os dias Eu trabalho em regime híbrido Eu trabalho home office, ela trabalha presencial todos os dias Pensando em equilibrar os custos Eu estava pensando em descer de categoria Descer um pouco a minha cilindrada E eu estava pensando na R15 Como vai ser uma moto só para mim E só para me locomover para o meu trabalho E dificilmente Talvez um rolezinho de final de semana Mas mês praticamente mesmo Eu estava pensando na R15 Tanto pelo consumo, pela tecnologia Que ela tem um pouco mais de tecnologia que a FZ25 Mas assim, é uma moto mais fraca Eu tenho 1,80 85 quilos Então assim, eu sou um pouco pesado Mas considerando que eu iria rodar sozinho O que você me indicaria aí Nessa situação Continuo com a minha FZ25 Que é uma moto que me atende super bem Ou então Realmente eu pegando a R15 Eu teria uma economia legal De combustível, de manutenção e tudo Você está cansado daquela sensação irritante De Fufu se arrastando sobre você? Vem Não se preocupe mais Porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas Que sempre querem trocar de motocicleta O Fufu Mentol é a sua solução definitiva Mas espere, tem mais Rapaz Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente Fufu Mentol Trozoba Mega Zord Este bad boy É projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes Com sua fórmula potente A base de extrato de babosa Caninha do brejo E agora com urtiga selvagem Diga adeus a esses momentos inquietos Com Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado Você poderá desfrutar de seus passeios de moto Sem ansiar constantemente por uma mudança Abrace seu demônio da velocidade interior E deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu formigando Confie em nós Seu coração apaixonado por motocicletas Agradecerá por isso Mais um produto das organizações Sepúlveda Sempre pensando em você Este produto é contraindicado para quem tem hemorróidas Ai meu Deus Ai Matheus Ai Matheus Você querendo viés de confirmação Querendo a Jurdinha aí Para poder convencer a patroa Deixar hein Eita Mas aqui não Então Trozoba nele Entendeu Fih Trozoba nele O público todo O chat todo Trozoba nele Eita aí ó Fufu Mentol Versão Trozoba Com ponta eletrochóctica Em você Matheus Tá E se vacilar Você vai para a versão Megazord E se vacilar mais ainda É o garrafão Dyleon Que é a versão Única Final Destrutiva Não Não é destrutiva Não Porque estão falando aí Da versão mais apocalíptica Ainda que ainda não Não vamos dizer Porque pô Passou da Dyleon Ir para a versão apocalíptica E velho Acabou o mundo Acabou Velho Se a Dyleon já é a versão Ultimate E a gente for para a versão apocalíptica É porque o mundo já é repleto de zumbis Lá dos Tok Tokers Enfim Ó Matheus Acorda para a vida Matheus Presta atenção Não venha com esse viés de confirmação Para depois fazer o corte Aqui mostrar para a esposa Aí ó Aí Ele disse que eu posso Ele falou que eu posso pegar a R15 Ah Tá tudo certo Ó fi Cola para a vida Matheus Não venha com enrolação Papinho não Essas conversinhas da professora Do Charlie Brown Presta atenção amiguinho A R15 Tá E a FZ25 É praticamente a mesma coisa Tá fi A R15 tem 18 cavalos Com comando variável de válvula É um pequeno demônio Tá Bate Facilmente a velocidade final De um FZ25 E a FZ25 É uma moto de quase 21 cavalos 20, uns apertinhos aí Para chegar a 21 Tá E aí é o seguinte O preço Futuramente Será muito próximo De um R15 E de um FZ25 Eu garanto a você Tá Se a FZ25 Está sendo vendida em média 25 mil reais Mas lá no futuro Não muito distante A R15 vai bater 22 A R15 vai bater 22 23 24 Por quê? Porque é uma moto Que tem uma potência Muito boa É uma moto que você vai poder pegar rodovia Esses 18 cavalos Não se enganem É uma moto que vai ter Tem um comando variável de válvula E ela é um pequeno demônio Além de ser uma moto Puramente De fábrica Ela é uma moto esportiva Ela não é uma esportivada De adesivo Tipo A FZ15 Que é uma esportivada Ela não é uma esportivada Ela é uma puro sangue esportiva Então esse papinho aí De vou fazer um downgrade Para ficar Mais em conta Isso é conversa De boi Para boi dormir Para você Engabelar aí Sua esposa Ou quem quer que seja Ou se auto-engabelar E eu vou te dizer Não fará diferença Você não vai fazer downgrade nenhum Se você viesse para mim E falasse assim Ó tio Chico Eu estou querendo Uma Factor 150 Uma FZ15 Uma Phaser 150 Aí eu diria Beleza Isso é um downgrade Você vai para uma moto De 12 cavalos Manca Mais durável Mais econômica Manutenção mais baixa Só que ainda tem Mais uma loucura sua Você tem 1,80m Ou seja É um boneco de Olinda Numa moto esportiva Você já se imaginou Já imaginou Como é que fica O seu joelho dobradinho Bonitinho Numa motinha dessa Tipo Vai ficar o Zé Comer No Velocíped Velho Esquece isso Essa moto Ela vai ser uma moto Desconfortável Para você É uma moto Você é grande E essa moto É uma moto pequenininha É uma moto esportiva Talvez você queira Ter uma moto esportiva E aí você tem que dar a real Olha eu quero Ter uma moto esportiva Tal Talvez agora Não seja o momento De você ter essa moto Eu não estou dizendo Zé Comer Você não pode ter aí A moto esportiva Porque você é um gigante Não cara Não é isso não Você quer realizar Planeja Planeja Lá na frente Você planeja E compra Sua R15 Talvez até Como segunda moto Aquela moto de rolê Para realizar Mas aí eu garanto A você que Quando você realizar E você passar Algum tempo Em cima dessa moto E começar a doer Seu joelho E suas costas Porque você é um cara gigante Você vai ver Para essa moto Você é gigante Não estou dizendo Que você é um cara gigante Mas para essa moto Você é muito grande E aí você vai dizer Putz Essa moto Ela é muito desconfortável Aí você vai jogar Dinheiro fora Mas agora Neste momento Que você precisa Dar um passo para trás Fazer isso É inútil É inútil Não faz sentido Tá Se você realmente Acreditou nisso Eu te digo Como sugestão Fique com a sua moto Fique com a sua moto A FZ25 É uma moto econômica É uma moto boa É uma moto que você vai poder usar Em várias situações Meio urbano Viagem Então eu acho que Ou você dá um passo Para trás Real Para você dar um impulso Para frente Você dá um passo Dá vários passos para trás Para pegar impulso E aí de verdade Minha recomendação É uma Crosser Ou uma NK150 Que é mais barata Do que a Crosser Em algumas situações R$3.000 NK150 da Raul Ju Ou uma Crosser Que para a sua estatura É mais ideal É uma moto alta Você vai se sentir Mais confortável Seu joelho Suas costas É uma Crosser Aí sim você vai dar Um passo para trás Você vai fazer um downgrade O único porém Que a Crosser é cara Ela está custando R$23.000 Então cara Por isso que eu digo Eu acho melhor você Mas aí vendo A manutenção da Crosser Realmente faz sentido A Crosser é bem mais barata De manter Bem mais barata Do que a FZ25 Mas quer saber a real Eu acho que você não tinha Que fazer nada Se a tua moto Está te atendendo Se ela está quitada Você conseguir manter Essa manutenção Eu acho que você vai fazer Uma movimentação financeira Que você vai perder dinheiro Porque você vai vender Tua moto Vai comprar uma outra moto Vai pagar imposto E não é barato E esse imposto Você acaba perdendo dinheiro Cada transação Que vocês fazem Gera imposto Imposto de transferência De uma moto nova Sabe Então tudo isso É dinheiro perdido Então quanto menos Vocês fizerem Movimentações de transferência Melhor Por isso que eu sempre digo Para vocês Consumo consciente Proposta da moto Não compra a moto assim Sem pensar Sem refletir Porque cada troca dessa É dinheiro perdido Porque o imposto está aí galera O imposto você paga Para algumas situações Para nada Esse imposto de transferência Não serve para nada Para nada Então Matheus Minha recomendação primordial Não se engane Ou não queira engabelar As outras pessoas Com esse seu viés De confirmação aí Fique com sua moto É minha dica número um Fica com a moto A moto é boa Ela é econômica Você vai vender a moto Vai perder dinheiro Tá Dois Vai para uma crosser Tá Zero Você vai pagar 23 conto Mas você vai ter Uma manutenção mais baixa Mas Você vai pagar imposto Entende-se Então quer saber Fica com a tua moto Não inventa sarna Para se coçar Ah mas é a R15 Chuchu que eu queria Tá Você vai ter Mas lá na frente Talvez O passo para trás Seja continuar Com a FZ25 Já pensou nisso O passo para trás Seja continuar Com sua moto Ainda mais se ela tiver quitada Se ela tiver quitada É sua Cara fica Com a tua moto Não inventa arte não Porra Não inventa arte Fica com a sua moto É o passo para trás E aí lá na frente Quando você estiver bem Pode ser um ano Dois Três Um ano e meio Você compra a R15 Para você ver Que você vai ser Um Zé Comé Gigante Um urso na bicicleta Porque você é grandão Mas você quer realizar Planeja Fica com a sua FZ25 E planeja a R15 Para rolê Mas para o que você quer Não Não sugiro Tá Você vai perder dinheiro E não vai fazer diferença Porque a R15 Ela vai ter uma Manutenção Próxima ou igual De um FZ25 Tá E além do custo de aquisição Também Próxima ou igual De um FZ25 Tá A moto é boa Mas para essa finalidade De diminuir custo Não faz sentido Beijo Matheus Tchau